Como saber se você precisa ou não avaliar um agente químico para higiene ocupacional? Você quer saber isso? Acompanha esse vídeo aqui comigo. A primeira coisa que tem que entrar na sua cachola, na sua cabeça, é por que você faz alguma medição? Já parou para pensar isso? Ou você simplesmente sai no automático, piloto automático, medindo tudo que está na sua frente? Esse perfil é o mais comum que a gente conhece, que é o famoso medidor de risco. E esse profissional não vai para frente, não. Ele não tem, vamos dizer assim, muita chance no mercado, não. Ele não tem diferencial, ele só sabe medir riscos. Pois é, o medidor de risco mede só pela presença do agente, se o agente tem um método ou se o agente tem limite. Ele sai medindo. Não, ele não entende o intuito de uma avaliação, de uma medição de risco. Mas nesse vídeo aqui, fica tranquilo que você vai entender isso de uma vez por todas. E inclusive, não sei se você sabe, isso está descrito na nova NR9. Pois é, não está sabendo isso não? Comenta aqui embaixo, você sabia que está lá na NR9, está definindo quanto você tem que medir ou não? Vou te mostrar isso aqui. Comenta aqui embaixo, só para eu saber. Pois é, vamos lá. Qual que é o intuito de uma medição, gente? Quando eu faço uma medição de um risco, é porque eu tenho uma situação, um agente químico que gera uma exposição ocupacional e ele tem uma certa toxicidade que pode causar um dano à saúde ou bem-estar desse trabalhador. Então, o risco é a associação dessa probabilidade de exposição com um dano que essa substância pode causar, tanto na saúde quanto no bem-estar desse trabalhador. E eu vou medir para quê, então? Para que eu vou lá, então, com o meu equipamentozinho, fazer uma medição e tal? Você vai medir para tirar dúvidas. Medições são feitas para tirar dúvidas. Eu gosto de fazer um comparativo assim com o médico. Imagina só que você vai no médico. O médico não sai pedindo para você fazer todos os exames possíveis e impossíveis no mundo. Não só que você chega lá, ah, eu estou com uma dor aqui no lado direito aqui do estômago. Ou ele vai começar a fazer a anamnese dele. Ele vai te fazer perguntas, vai fazer o diagnóstico ali primeiro e depois ele vai te pedir alguns exames. E é isso que você tem que fazer primeiro. Você tem que primeiramente fazer o seu reconhecimento do risco. Você tem que fazer as suas análises preliminares do risco. Para aí você fazer as medições. Então, as medições, elas servem para que você tire dúvidas sobre a exposição do trabalhador. Você já identifica no seu diagnóstico, na sua anamnese do ambiente de trabalho, que uma exposição é nula. Então, o risco é desprezível. Você não tem que sair fazendo um tanto de medição. Porém, se você chega no ambiente de trabalho e na sua anamnese, no seu diagnóstico, vê que é uma exposição intolerável, que ela está causando um dano à saúde do trabalhador. Você não tem que ir lá fazer medição, não. Você já tem que atuar com medida de controle. Esse é o papel do higienista ocupacional. Ah, e os puristas aí nas áreas de laudo. E os laudos? Não, laudo não é higiene ocupacional. Laudo é foto do momento ali. Então, se você já identificou que a exposição está esdrúxula, pode fazer a medição para comprovar lá que você precisa ir no papel. Mas aqui eu falo para o profissional que faz prevenção. Eu não falo para o perito em si. Eu falo para o higienista ocupacional. Você chegou em um ambiente e detectou situações gravíssimas de exposição, você já vai controlar. Você já vai propor medidas de controle. Então, para que servem, então, as medições? Para você tirar dúvidas das exposições. Aquelas exposições que, provavelmente, ali estão abaixo do limite de exposição ocupacional, mas também tem uma exposição, mas que ela é significativa. Mas você tem a dúvida se aquilo pode ou não ultrapassar o limite de exposição ocupacional. Nossa, Leandro, mas você está falando muito teórico. Como que eu vou saber isso na prática? Bom, eu vou ser sincero com você. Você já fez o curso técnico de segurança do trabalho. Você fez ou você fez uma pós-graduação na área de segurança do trabalho. Ou você fez uma pós-graduação em engenharia ocupacional. Se você não aprendeu lá, eu só quero alinhar uma expectativa. Não é num vídeo curto aqui na internet de alguns poucos minutos que você queira aprender isso. Aprender isso tem como? Tem. Está tudo dentro do método HFACI, que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro, para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e aumentar sua renda em 50%. Lá está tudo descritinho sobre isso. Então, são mais de 65 horas. E é o único curso de agentes químicos para higiene ocupacional que tem a chancela do Ministério da Educação como curso de capacitação na modalidade extensão universitária. Então, são mais de 65 horas lá. E lá eu te ensino esse passo a passo inteiro. Como você tem a segurança e como você vai utilizar isso para alavancar sua carreira e ganhar pelo menos 50% a mais. Se você quiser conhecer mais sobre o método HFACI, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e ir lá e conhecer um pouquinho mais desse nosso treinamento. Voltando ao assunto principal aqui, você vai fazer as medições para saber, para tirar a sua dúvida sobre aquela exposição. E o que fala, então, a NR9? Você falou, Leandro, que na NR9 fala isso. Não, vou te mostrar. Está aqui, ó. Então, a NR9, com a sua revisão que teve recentemente, deixa claro aqui, ó. A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos quando necessária. Está vendo? É quando for necessária. Não é toda vez, não. Ela é realizada para quê? Comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos trabalhadores, é saber a exposição, e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Aí no item 9.4.2. Então, se você tem um sistema de exaustão lá, você está na dúvida se ele está funcionando bem ou não. Você faz a medição do trabalhador e tira a prova. Você quer conhecer como está a exposição daquele trabalhador. Você faz aquela medição ali para saber qual é a exposição do trabalhador. Se está ultrapassando ou não o limite de exposição ocupacional. Ou quando você quer dimensionar o sistema de exaustão, por exemplo, no caso de agentes químicos, o controle de engenharia. Para isso que serve. Está vendo? As coisas podem ser simples. Olha, eu vou te contar uma coisa. Essa revisão da NR1 com a NR9 vai deixar muita gente desesperada. Porque muita gente não leu esse negócio, não entendeu, não. As pessoas que eu tenho capacitado e tenho treinado lá no método da Galfaz têm falado que isso aqui está sendo diferencial para fechar mais negócios ou conseguir promoções nas empresas. Porque os gestores, às vezes as empresas, estão de olho nisso aqui agora. Mas só quem está preparado que consegue ver isso aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. E também, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, tá? O botãozinho inscrever-se aqui embaixo, vermelhinho. Clica aí e ativa o sininho. Só assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz aqui para te deixar seguro na avaliação de agentes químicos e potencializar sua carreira na higiene ocupacional. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que você continue respirando bem por aí. Tchau. Tchau.